E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Unilaranja do metrô. Desta vez a atualização da estação Vila Cardoso será uma parte crucial dessa linha, interligando o bairro de Vila Brasilândia à estação São Joaquim da linha 1, azul. A previsão é que a linha 6, laranja comece a operar em 2026, inicialmente com sete estações, incluindo a Vila Cardoso, proporcionando aos passageiros uma alternativa mais rápida e eficiente de transporte. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. É emocionante ver o progresso dessa linha, especialmente considerando que a construção foi retomada após uma paralisação em 2016. Quando concluída, ela atenderá a uma grande demanda de passageiros, melhorando a mobilidade na cidade de São Paulo. A estação Vila Cardoso terá um terminal e será seguida pela estação Brasilândia, que também terá um terminal. Isso facilitará muito a circulação de passageiros entre essas estações e os bairros próximos. A linha 6, laranja, terá mais de 15 estações cobrindo uma distância de aproximadamente 15 quilômetros. A conclusão está prevista para o final de 2025. A estação Vila Cardoso está tomando forma ao lado do hospital em Brasilândia. Sua construção beneficiará muitos moradores desta área densamente povoada. O trabalho de escavação da estação Vila Cardoso segue um método mais profundo em comparação com outras estações devido às condições do terreno. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, há esta o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos! Espera-se que atinja uma profundidade de 38 metros, tornando-se relativamente profunda em comparação com outras estações da linha 6, laranja. No geral, a linha 6 representa um importante avanço para o transporte público de São Paulo, oferecendo melhor acessibilidade e reduzindo congestionamentos e poluição no trânsito. Detalhes da construção. Profundidade. 38 metros. Pontos de acesso. Estrada do Sabão 711. Estrada do Sabão 800. Estrada do Sabão 759. Pontos de interesse próximos à estação Vila Cardoso. Arena Brasilândia. Hospital Municipal de Brasilândia. Sacolão Estrada do Sabão. O avanço das obras na estação Vila Cardoso está atualmente em 23,95%. A expectativa é que a conclusão da obra traga benefícios significativos para moradores e visitantes, tornando o transporte público mais eficiente e acessível. A população aguarda ansiosamente a conclusão da estação Vila Cardoso, pois ela deve atrair grandes empresas e contribuir para o desenvolvimento da região. É isso aí pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região, para mais obras e atualização, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.